Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Minecraft Divino aqui pro canal, galera Caraca, olha quantos portais nós temos ali atrás já Que a gente já explorou, galera Porém, temos alguns realms ali dentro Que nós podemos explorar outras dimensões e nós vamos fazer isso E eu queria pedir a vocês aquele like majestoso Que vocês que estão curtindo a nossa série de Minecraft Divino É muito importante Nossos objetivos, até eu ir de férias, até eu voltar de férias, galera É ir viajando pelos portais Quando eu voltar, eu vou aprender as skills pra gente poder pegar aquelas armaduras Cara, que não dá pra gente vestir, que a gente coloca e eles saltam pra fora Então deixa aquele like, galera, pra ajudar o tio Venom Que já tá chegando de novo no canal Tomem conta do canal pra mim, por favor E fiquem ligados, galera Que tem outros youtubers postando vídeos aqui no meu canal Eita Os vídeos que eles estão postando não tá dizendo que são outros youtubers Então entre nos vídeos pra ver quem é o youtuber De certeza tem youtubers que você curte aqui Beleza, galera, vamos continuar aqui o nosso vídeo Esse barulho é muito enjoado, mano Eu vim aqui pro terraço pra ser uma visão diferenciada Nosso carpete É bom que o nosso pé não fica mais gelado Porque esse tijolinho aqui é tão frio Então eu comecei o vídeo ali com o pezinho quente Caraca, eu sou muito doido, velho Beleza Vamos ver qual realm nós vamos usar agora, cara Essa cinza aqui, ela é tão feia Dustopia Eu tô achando que essa região cinza aqui Vai ser uma região toda Cheia de pedra E tal Mas ela tá aqui tanto tempo que eu vou nela, cara E depois Precácia Lélia Lelietia Lelietia Vox Ponds Imortales Podemos ir no imortal depois, galera Não, vamos no imortal agora, cara Vamos no imortal agora No entanto Deixa eu botar esse aqui Aqui Um aqui Se ele não for realm Porque ele é bem diferente das outras Se ele não for uma chave do portal Eu vou levar esse Vox aqui Não, vou levar esse aqui que eu ia Dustopia Eu não sei se é Então vamos tentar colocar esse aqui, galera O Imortales Realms Nós vamos pra região imortal, cara Nossa, minha espada tá quase quebrando Mas eu acho que pra esse episódio aqui Ele ainda vai durar Assim eu espero, né Assim eu espero Como sempre Eu levo sempre Alguns bloquinhos Porque eu nunca sei Onde vou nascer Ih, tá o ZT ali, galera Estão os ZTs ali, ó Estão os ZTs ali Vamos evitar os ZTs Vamos evitar os ZTs Porque os ZTs não são legais Nossa, que ETsão Que ETsão, mano Eu tenho que matar esse ET Eu nunca vi esse ET na minha vida Olha esse pulador, mano Então pula, então Então pula aqui Pula pra morte Pula pra morte, mano Pula pra morte Pula pra morte Pula aqui pra morte Beleza Vamos meter o pé, galera Vamos meter o pé De noite esse mod aqui Ele é muito perigoso, mano A noite, tipo É nossa inimiga Fatal, fatal, fatal Caraca, chato Chato Ah, você tá me atirando Tá me atirando Então segura, então Esse tiro Segura esse tiro Na cara Na cara, dog Eita Tem ET de fogo aqui Tá ali em cima Tá me olhando ainda Tá me olhando ainda Tá me olhando ainda, viu Me botou pra pegar fogo E ficou me olhando Como que ele diz Eu te taco fogo, mano O Venom Caraca, mano Que ET chato Cadê? Morre Só morre, mano Só morre Por favor Só morre Faz o favor A humanidade Desaparece Tem outro ETzinho aqui Mas eu vou ignorar, mano Eu vou ignorar esses ETs aqui, mano Nossa, é uma geleia Nossa, é outro Eu vou morrer antes de chegar na dimensão? É sério mesmo? Que vocês vão fazer isso comigo? Vocês vão me matar antes de eu chegar na dimensão, mano? Antes de criar o portal do imortal? Eu sou imortal, cara Não mexe comigo, não Não mexe comigo, não Caraca, eu vou meter o pé, galera Eu vou meter o pé Porque isso aqui tá difícil Criou a região imortal mesmo Caraca, cadê o cara? Cadê o cara? Tá me atirando Tá aqui o Lampa É um Pokémon? Lampa Ou Chandelure? Chandelure Outro, outro Chandelure Outro Chandelure Então vem, então Então vem, então Então vem Ah, entrei no portal Meu Deus Meu Deus Ok Olha esse barulho Pera aí, galera Eu tenho que abaixar isso aqui Eu tenho que abaixar isso aqui Que tá muito alto Ahn Music Tá muito alto pra mim Sério Tá fazendo um barulho muito chato O que que tu troca? Meu Deus Eu não tenho nada disso que tu quer Nunca vi isso, né? Meu Deus 40 Dungeon Toca A gente pega uma arma, galera Olha Olha Ok Precisamos de 40 Olha essa espada, velho Vulcâmer 24 de dano A nossa dá 17 Precisamos encontrar 10 Dungeon Tokens Ok 10 Dungeon Tokens, galera Ou isso aqui é só mesmo Pra gente entrar assim Por que tu não troca Dungeon Tokens comigo, mano? Ok Isso não faz nada Será que eu consigo sair daqui de dentro? Nem marca Nem marca Eu vou sair desse portal aqui A gente vai ter que ir pra outra região, galera Caraca Já saí levando burduada do Chandelure Tem outro Chandelure aqui Então vem então Então vem então Beleza Aquela região imortal É mesmo imortal Não tem como morrer ali, galera Nossa, eu vou meter o pé Que já tem bicho explodindo aqui O que que tá explodindo, meu Deus? O que que tá explodindo? Corre, Venonim Só corre Só corre Não sei o que tá explodindo Mas eu... Caraca Eu não quero que ven... Ai, meu Deus Me mata Me mata então Me mata que eu já nasço na minha cama Maldito Caraca Que região é aquela, galera? É realmente uma região imortal Vamos deixar um aqui Esse aqui Vamos guardar esses itens aqui junto com os outros itens Pra ser uma coisa interessante, galera Pra ficar ali tudo junto Beleza Isso aqui eu jogo fora Beleza E vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá E vamos pra essa outra região aqui Que eu achei que seria estranha Realmente faz sentido Aquela região Nós somos imortais, galera Nossa, eu tô com muito speed Olha, eu tô com muito speed Caraca, eu tava com muito speed Speedrunner Vamos ver se a gente vai em algum portal Sem ninguém mexer com a gente, cara Isso seria lindo Isso seria lindo Mas não vamos conseguir, né? Tem sempre esse bichinho aqui O ETzinho Que tá atentando a gente Beleza Esse aqui Vai ser esse aqui mesmo Vou até subir do lado errado Vou até subir do lado errado Não faz mal Nossa Olha, galera Olha a cor do portal É um buraco negro Esse aqui é o portal mais sinistro Que eu já vi no jogo Que portal sinistro, cara O portal sinistro Vambora Vamos nesse portal sinistro aqui Ok Caraca, tá tudo preto e branco, galera Minecraft preto e branco Tem umas casinhas Eu vi o village Eu vi Já vou subir aqui Já vou subir aqui Porque eu sou encherido Ok, não tem nada Deixa eu quebrar aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui em cima Nossa, quebra com o hit Quebra com o hit, galera Quebra com o hit Beleza Eu já vi que tem muitas casas aqui Olha, eu tô escutando os village Eles moram aqui Tem um bicho ali, cara Não sei se é village Mas que tem um bicho ali Tem Vamos trazer um pouco de cor Pra esse mundo, ó Porque não tem É um mundo totalmente preto e branco Olha o outro bicho lá, ó Tu é o que, mano? Charge orbs Ele troca orbs, galera Eu não tenho nenhuma orbe Pra trocar com ele Ok Então eu vou falar com teu irmão Eita Beleza Esse aqui já troca alguma coisa Lunávia Eu não vou trocar Lunávia Opa Isso é interessante Isso aqui é interessante A gente trocar Gold coin Por Lunávia E tá barato 20 coins Uma Lunávia É muito barato É muito barato mesmo, galera Beleza Esse aqui Gostei Gostei desse região Meu Deus Que isso? Tá dando tilt Na televisão Galera Isso aqui é do jogo Tá dando tilt Será que foi tu que fez isso, mano? Ok Olha isso aqui Eu nunca vi Fire run Run é de fogo Storm run Kinect Beleza Tem mais um aqui Que eu vi Vocês viram a televisão Como ficou? A tela? O celular? Quem tá vendo no celular Escreve aí Tivem vendo? Eu tô assistindo Esse episódio Pelo celular Quem tiver vendo Pelo celular Deixa aí nos comentários Que eu vou ver Quem tá vendo Pelo celular Bom Região Eu tô me sentindo No limbo, galera Opa 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 Meu Deus Eu não tô vendo nada Esse bicho Não faz a gente levantar Flutuar também Caraca Toda região Que nós vamos agora A gente tem que levitar Olha as aranhas Beleza Dá-me orbs Dá-me runas Dá-me runas Tem um bicho muito grande ali, galera Tem um bicho muito grande ali Que eu quero ver o que é Eu quero ver o que é Aquele bicho ali Muito grande, mano Eu consigo tirar nele Beleza Matei Eu vi alguma coisa Passando aqui pela esquerda Camuflado De preto e branco Eu vi alguma coisa Passando aqui pela esquerda Camuflado Beleza Eu não vou perder tempo Com vocês Cara Eu não quero perder tempo Com vocês Sai daqui, boi Boi, tatá Sai daqui, sapo boi Caraca Nos infectou Nos infectou hard Galera E eu não estou vendo nada Meu Deus Que região ruim Bem que a orb dela A realm dela Era feia, velho Só podia ser uma região feia Meu Deus O Enderman, galera Nós estamos na região do Enderman Agora que eu entendi Olha aqui o Enderman O Enderman É Enderman? Não, não é Enderman Como que é o nome desse cara, cara? É o Enderman mesmo Enderman Não é Enderman, cara Caraca Como é o nome daquele cara alto de paletó, galera? É o Enderman É o Enderman Cara, esqueci o nome dele Galera, deixa aqui nos comentários Qual é o nome desse cara aqui Caraca, é ele mesmo Nós estamos na região dele Será que a gente tem que encontrar as cartas? Será que tem alguma carta Colada nas árvores? O Enderman é aquele que teletransporta, mano Aquele ali é o... Caraca, eu já joguei, mano Fugiu da minha cabeça Galera, por favor Escrevam aqui nos comentários Como que é o nome desse cara Que tem a cara branca É altão E veste um paletó preto Escrevam nos comentários Eu vou ter que matar ele Eu vou ter que matar ele, cara Olha Isso aqui é da região dele É dele, mano Isso Ele que faz isso Quando ele tá perto da gente Ali Aqui, eu vi um se escondendo aqui Eita Lost Soul Ok, vocês eu vou ignorar Eu quero encontrar ele de novo Caraca, por que eu esqueci o nome dele, mano? Por que eu esqueci o nome dele? Olha esses foguinhos aqui Será que tem alguma carta, galera Por aqui Pelo mundo pra gente encontrar, mano? Que nem Nesse jogo Vocês conhecem Eu que sou burro Esqueci o nome O nome do jogo Nós temos que encontrar Oito pedaços de cartas Pra vencer ele E aqui Será que temos que encontrar Alguma coisa, mano? Cara Não sei Por que Cara Eu tô tão revoltado comigo Por eu não lembrar o nome dele Sai daqui Eu tô te vendo Aquele aqui Aquele aqui, galera Aquele aqui, ó Como é que é o nome dele? Stalker Não Tu não é o Stalker Eu quero falar o teu nome direito Vou morrer Vou morrer Opa Um orb aqui, ó Deixa eu Ai Caraca Que região Feia Já nasci pegando fogo Por que? Por que? Tem um ETzinho de fogo aqui De certeza Caraca Que região Feia E amedrontadora, mano Eu tenho certeza Que vocês sabem Quem é aquele personagem Que tá aqui Vai ter milhares de comentários Dizendo quem ele é Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma